Gabriel, sensação do primeiro Grenal, disputado na tua vida e essa vitória é importantíssima também. Cara, sensação única, realmente é diferente, é muito gratificante fazer parte dessa história linda, que é esse clássico. Então, estou muito feliz pela vitória, pelo primeiro. E agora é desfrutar, valorizar o nosso trabalho, que o nosso trabalho está sendo bem feito. E hoje, nada mais gratificante do que coroar esse Grenal com a vitória. E a festa da torcida também foi linda, né? Faz a diferença. Aqui é bonito demais, cara. Então, com certeza, a torcida do nosso lado, as fãs vão ficar muito mais fáceis. A gente traz para que eles ficam, porque vamos ter certeza que a gente vai correspondente a eles de campo. Rizeiro, noite incrível aqui no Pela Rio, vitória. Primeiro clássico também que tu disputou, qual foi a sensação dessa jogão aqui no gigante? Sessão maravilhosa. Grenal é Grenal, né? Fala que é o maior clássico do Brasil, até do mundo, pela atmosfera que é. Mas eu fico mais feliz pelo circuito de toda a equipe, todos jogadores do gol. Primeiro milho até o final e sair com a vitória dá para o campeão da gente. E o time continua assim. E essa festa da torcida também foi importante, né? Para conseguir os três pontos. Ah, com certeza. A torcida com a gente é um jogador a mais de campo. Cada divisível que a gente dá, eles vibravam. O adversário sente, é normal, faz parte do jogo. E continuar com a atmosfera até o final do que vai conseguir o campeão, se quiser. Obrigado. Obrigado.